O coronavírus vai ter a voz do Supremo Tribunal Federal, que não teriam pedido em homenagem dos contos referidos pela Defensoria Pública da União, em favor de um grupo de oito militares da Força Euro-Brasileira. Eles foram denunciados com a União do Círculo de Agência, pela prática do crime de violência contra o internoio jurídico. A imposta é para o União do Círculo, sem aviso, mas não estão na frente sobre esse caso. É uma senhora, não. Boa noite, William. De acordo com os ades, eles teriam agredido militares que faziam as bases do curso de formação de pedados, com os suecos, estantes e, até, choques elétricos. A denúncia do Ministério Público Militar foi não aceitada pelo juiz Jair de Pé, mas recebia o doutor Léo Cicorini, que deu procedimento à ação penal. Aqui no Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, ao analisar a menina, entendendo a legislação a denúncia, por acharem presentes alguns requisitos legais, como os pautos de importados aos militares, encontrando os indícios deles. E, por isso, o bom é eliminar, no lado, o corpo dos militares da Força Europea Brasileira que irão responder, normalmente, para as adesões. Ludo.